E aí, galerinha! Hoje eu tô começando o vídeo aqui no canal e hoje eu tô falando sobre a ventana de bolinha e tchau! E aí, galerinha! Começando o vídeo novo aqui no canal e, mano, hoje eu vou fazer o desafio Tente Não Rir. Minha irmã ia fazer esse vídeo comigo, mas por conta da vergonha dela, ela não quis para aparecer. E eu também pedi para vocês comentarem lá no meu Facebook comidas ruins ou misturas para me comer no final do vídeo se eu perder. Eu selecionei uma e no final do vídeo aí eu vou estar comendo e vocês vão ver o que é, beleza? Vamos para o primeiro vídeo aí, que vai estar aparecendo em algum lado aí da tela, para vocês poderem ver também, beleza? Ó meu lanche! Se derrubar meu lanche! Sinceramente, não achei graça. Vamos para o próximo vídeo aí? Esse é um tom do mozão, me deu onde eu não preciso, mas... Ah, mano, porra, conta, vai, né? Vamos para o próximo vídeo! Mano, 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 o cara voou, velho, do céu... Esse daí também vai estar passando aí na tela, mano. Veja o mortal que o cara deu. Nossa, mano, ó, esse cara deve ter se estraçalhado. Ah, se eu tô rindo aí, gente, essa aí já foi mais uma. Agora eu já ri duas vezes e eu tô vendo que eu vou ter que comer aí a comida. Vamos para o próximo vídeo. Telefone para a senhora. Telefone para a senhora, Tom. Telefone para a senhora, Tom. Não, achei graça também. É, é. Não, achei graça também. Normal, né? Um cachorro mordendo uma mulher, normal. Como se... Nossa. Nada a ver esse vídeo. Vamos para o próximo aí. Oi, Sérgio, quer gravar? Vem comigo, por favor. Não. Tá, isso não gravar. Ela é uma feia, né? Tá. Não sou feia, não! Não é feia, né? Ai, cara, eu nem estou aqui, porra. Ai, que porra. Que porra. Eu vou andar aqui. Ah, mano, meu Deus, cara. Ah, mano, não tem como não rir. Olha o que o guria faz no vídeo, velho. Já ri três vezes, ó. Se eu ri mais uma, agora já era. Já era, agora. Se eu ri. Não achei graça nenhuma esse vídeo. Parecia menina, mas perguntei lá no meu colega. Caldei boca no chão. Ah, ela foi tentar me derrubar e ela me derrubou, né? A hora que ela foi correr assim... Na verdade, eu não sei se ela foi correr. Ela foi fazer alguma coisa lá. Eu só segurei e pedi ela foi de boca no chão. Foi pior que eu. E vamos pro próximo vídeo aí. Vamos. Mas eu derrubar assim, ó. Brum! Oi, 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 oi! Car... Ô, mano. Bêbado é um sarro, velho. Tipo, você pode... Não, eu não posso ir... Posso ficar sem rir por tudo, mano. Mas se passar um bêbado e fazer alguma graça, mano, eu ri. Como vocês podem ver, eu já... Perdi, né? Já ri quatro vezes. Então, galera. Vamos comer aí o alho, né? Porque eu perdi. Não sei se é bom ou se é ruim. Mas já deve ser ruim só pelo cheiro. E quem escolheu? Vamos comer aí. Ó, eu não garanto que eu comi inteiro e engoli. Mas que um pedaço eu consigo engolir, eu consigo. Caralho, Laís. Mano. Mas então, galera. Esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já deixe seu like, seu comentário. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. E ative o sininho das notificações pra sempre que eu postar vídeo novo chegar pra vocês. E é nóis. Até o próximo vídeo. Falou e fui!